Bonifácio de Andrada, membro nacional do partido, você não tem vergonha na cara não? Você não tem vergonha na cara? Deixar o presidente do seu partido flagrado, gravado, preso e afastado do seu partido? Mandar no partido? Pede pra sair. Pede pra sair. Se não o fizer, você é tão bandido quanto o seu presidente.